Sim, eu gosto de viver Amar, sonhar, sorrir Eu gosto de sentir você perto de mim Sim, a vida é tão bonita E quando eu lhe tocar Você passa a amar Senti toda a emoção Através de minhas mãos Sim, um toque de amor Que nasce como flor Chantá-la é o que é Presença da mulher Sim, uma mulher tão forte Que traz em suas mãos Toda uma tradição De coração pra coração Sim, da mamãe para o bebê Chantá-la vai fazer O amor acontecer É crianças saudáveis No mundo onde crescer Sim, eu gosto de viver Amar, sonhar, sorrir Eu gosto de sentir Você perto de mim Sim, a vida é tão bonita E quando eu lhe tocar Você passa a amar Senti toda a emoção Através de minhas mãos Sim, um toque de amor Sim, um toque de amor Que nasce como flor Chantá-la é o que é Presença da mulher Sim, uma mulher tão forte Que traz em suas mãos Toda uma tradição De coração pra coração Sim, da mamãe para o bebê Chantá-la vai fazer O amor acontecer É crianças saudáveis No mundo onde crescer Não, 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 não